Em meados de março, o Renan Barão esteve na Sérvia e o evento local, o SBC, anunciou no seu próprio Instagram que ele assinara por múltiplas lutas. Logo em seguida, o ex-campeão do UFC negou essa notícia e ficou meio que a palavra de um contra a palavra do outro. Agora, quatro meses depois, descobrimos o verdadeiro paradeiro do Potiguar, o Taura MMA, evento novo comandado por um brasileiro chamado Jonathan Leão, que terá edições no Brasil e nos Estados Unidos e transmissão do Canal Combate. E Barão não foi o único veterano ex-UFC contratado, aliás, é mais fácil dizer aqui a vocês quem não foi. Fábio Maldonado, Paulo Thiago, Gleison Tibau, William Patolino, Daniel Sarafian, Antônio Pezão, Rose e Mar Toquinho, só pra citar alguns, foram. Mas o caso do Barão é especial, porque num certo momento ele não era apenas o campeão do maior evento de MMA do mundo, ele era considerado por Dana White o número um peso por peso. Os motivos pela queda de rendimento, que o levaram a cinco derrotas consecutivas, sete em oito lutas, já foram extensivamente especulados por aqui. Mas queria seguir adiante, porque um, ninguém que fica invicto por 33 lutas num esporte tão duro quanto o MMA, desaprende de um ano pro outro, ou perde totalmente o rumo com apenas 33 anos. E dois, ele acabou de fazer três boas escolhas, e merece reconhecimento por isso. A primeira delas é deixar um tempo passar, claro, tem influência da pandemia aí, mas Barão não luta desde novembro de 2019. Período sabático necessário pra organizar as ideias, sair um pouco da pressão das redes sociais e da expectativa de terceiros. Abre aspas, não tem obrigação nenhuma, é só entrar lá feliz, soltar o jogo, fazer o que tem que fazer e pronto. Não tem que entrar obrigado, não tem que levar essa pressão pro octógono, disse ao combate.com. A segunda é a escolha por um evento ambicioso, mas que tá apenas começando e apostando em atletas com o mesmo perfil dele. Barão tem nome, poderia fechar com uma promoção maior, mas certamente essa tentaria extrair tudo que fosse possível dele logo de cara. Se o objetivo é recomeçar e ir avançando degrau a degrau, acho que foi uma boa escolha. A terceira e mais importante foi a escolha da academia. Barão voltou pra sua cidade, Natal, no Rio Grande do Norte, e tá internado na Pitbull Brothers, casa de Patrício e Patrick Pitbull, Leandro, Igor e companhia. Uma verdadeira referência dentro do Brasil, principalmente entre os pesos mais leves. E aí caímos naquela frase do escritor americano Jim Rohn, que você é a média das cinco pessoas com que mais passa tempo. Ali ele tá em meio a competidores comprometidos e focados, entre eles o maior lutador da história do Bellator. Não que ele estivesse em academias ruins antes, Barão passou, por exemplo, pela American Top Team, maior equipe do mundo. Mas ele mesmo explica a diferença, abre aspas. Não me sentia feliz por não estar em um lugar perto da minha família. Dessa vez eu mudei, vim para a minha cidade, voltei para perto das pessoas que me sinto feliz e confortável. Meu filho mora aqui, eu me sinto bem e muito feliz quando estou perto. Em entrevista ao PVT, em meados de 2019, o próprio Patrício já tinha aberto as portas da academia pro cara, abre aspas. Ele tinha que vir para a Pitbull Brothers treinar comigo e com meu irmão, esquecer um pouco a galera da farra, começar a andar com os atletas e botar o foco. Tem muito além disso pra fazer, não. Se o Barão der um ajuste no parafuso ali, começa a devastar todo mundo de novo. E aí tem outra coisa, não sei exatamente qual é o plano de carreira do Barão, mas ele ainda é relativamente jovem. Se o cara recobre o amor pelo esporte, volta a vencer e lutar bem, tem poucas pessoas nesse mundo com mais influência e entrada com o Scott Coker do que os irmãos Pitbull. Eu sei que o retrospecto recente não é dos melhores, mas o problema do Barão não é físico. É gatilho mental, confiança, autoestima. De repente uma fagulha acende o fogo e o cara volta a ser um competidor de elite. Se no UFC por um bom tempo ele tinha ficado sem objetivo, um cara que chegou no topo não fica motivado apenas pra manter o emprego. Vale lembrar que o Bellatoro hoje não tem um campeão peso galo. Por que não fazer disso o novo objetivo, o novo foco da carreira? Imagina que puta história de superação, o Barão virando uma das três únicas pessoas que conquistaram esses dois cinturões. Não acho impossível, mas claro, depende majoritariamente dele. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o futuro do Renan Barão? Pode dar certo? Agora ele tá cercado das pessoas corretas, perto de casa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Daniel Cormier e já estão falando aí da trilogia com o John Jones em caso de vitória nesse sábado. Sobre Steve Miotic, pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.